olá gente olha gente é eu nasci me criei aqui nesse nesse local fosfato abril lima todas essas casas que você está vendo aí gente antigamente era mato vou colocar mais papinho para vocês verem isso aí tudo era mato gente antigamente hoje é casa aqui era casa de farinha onde eu tô mostrando para você aqui ó aqui ó era casa de farinha ali onde tem aquele deixa eu me aproximar mais aqui para você viu tá vendo aquele pé de manga ali aquele pezinho de mãe tem aquele carrinho ali para cima ali era casa de farinha antigamente tá gente a casa de farinha antigamente isso tudo era mato 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 fechado hoje é tudo é casa gente hoje agora é loteamento tá hoje hoje tem um loteamento ali tá é terrenos para vender onde era antiga casa de farinha isso mesmo antiga casa de farinha aqui na cidade de abril lima e aqui onde você está vendo é o fosfato é a maré para onde vai para maré aqui ó alô não olha não como tá diferente aqui não do pessoal que já morou aqui em abril lima aqui é para onde vai para maré tá gente isso mesmo então ali ó é o sítio onde você está vendo aquela mata lá atrás lá aquela mata ali vai para a igreja de são bento isso mesmo a igreja as ruínas de são bento e também as ruínas de forno de cal naquelas mata colar tá gente então é isso que você tá vendo aqui cícero gomes mostrando para você a o nosso bairro né aqui onde você tá vendo repetindo novamente para você ó era antiga casa de farinha gente olha aí que beleza e aqui você está vendo gente aqui é uma daquela casinha do filmei gente que o homem precisa de material de construção tá areia para construir sua casa ali a casinha dele gente eu tô mostrando para você tá um vento muito forte aqui e pedimos ainda sua ajuda se você puder ajudar para construir a casinha do nosso irmão tá gente então meu pico se você já sabe gente quiser usar meu pico sair para mandar alguma quantia tá para ajudar esse esse irmão esse irmão da gente é oito é oito é oito nove cinco zero oito quatro é desculpa aí é oito nove cinco sete oito sete zero oito quatro noventa e um é meu pico se você quiser mandar alguma quantia gente para ajudar essa pessoa mande com certeza vai ser uma ajuda maravilhosa para ajudar tá bom então é isso gente cícero gomes mostrando para você a antiga casa de farinha aqui na cidade de Abreu e Lima Pernambuco isso mesmo aqui era antiga casa de farinha conhecesse essa casa de farinha conheci já fizesse muita farinha nessa casa não família tua já fez farinha posso filmar tu falando é verdade valeu valeu cor é isso aí gente então você você que tá aí pelo canal do cícero canal o xente cícero visite lá meu canal dá um joinha com certeza você vai ver muito mais do que é isso tá bom cícero gomes do facebook tchau tchau gente começou a chover